Olá meus amigos do YouTube Estou aqui para mais um vídeo aqui no meu canal Navegando por João Pessoa Estou aqui no Parque da Lagoa Pessoal, hoje eu queria agradecer a vocês aí pessoal Agradecer a todos aí que estão Seguindo aí o meu canal aí, né O canal Navegando por João Pessoa Queria agradecer a todos vocês, né Pela essa grande marca que eu completo hoje, né Estou completando hoje aí pessoal Os 30 inscritos aqui no meu canal, hein 30 inscritos no meu canal, né Muito obrigado a todos, né Que estão gostando aí dos meus vídeos, né Que estão acompanhando aí E é isso aí pessoal É uma marca muito boa, né 300 inscritos Então é isso aí, continue assistindo meus vídeos aí Que em breve estarei postando vários outros vídeos, hein Vou fazer aqui um vídeo para vocês, hein pessoal Um vídeo aqui para vocês aqui Quem não foi inscrito no canal aí Se inscreve no canal aí, deixa o like Ativa o sininho, né Para receber aí todas as As postagens que eu vou postando, né E é isso aí, tamo junto Vamos lá, hein Já, já, meus amigos Estou indo lá para o lado de Cruidas Armas, hein Cruidas Armas, né Jaguaribe Vou fazer umas filmagens lá Em rua lá Para vocês verem, né E é isso aí Temos ali o Cisne, né Cisne O aluguel de Cisne, né Os patos aqui da Lagoa Não sei É, meus amigos Já, já Estou indo lá para o lado de Jaguaribe, hein Vai acompanhando aí Até o final aí Que tem muita coisa a ser mostrada Hoje aqui no canal Tamo juntos Monumento Em homenagem a Ariano Suassuna É Isso aqui, pessoal É o monumento, né É em homenagem a Ariano Suassuna Aqui na capital de uma pessoa, né Escritor Paraibano Taperuá Segundo as informações aqui do pessoal Vou filmar aqui Um pouco de fete para vocês aqui, pessoal E através das informações aqui do pessoal Vou filmar aqui do pessoal Todo ali Dinheiro Wiele bury Galera Tip bunlar Já E O que é isso? Pessoal, temos aqui uns prédios antigos Estou aqui de frente a caixa econômica Estou aqui pessoal, aqui no antigo hotel Tropicana Vou filmar aqui para vocês aqui pessoal Antigo hotel Tropicana Hoje se encontra aqui abandonado Antigo hotel Tropicana Aqui pessoal foi onde eu tirei minha primeira carteira de trabalho Nos anos de 2003 e por aí É isso aí meus amigos, vai acompanhando até o final aí Tem muita coisa a mostrar hoje aqui, tamo junto Aqui meus amigos, eu te casar o antigo, hein? Estou aqui na rua da estrangeira, né? Os casaram o antigo aqui abandonado Estou aqui pessoal, bem próximo aqui ao... A cruz das armas, né? Vou mostrar vocês aqui aqui, vou mostrar vocês aqui pessoal Uns prédios antigos, hein? Vai acompanhando até o final aí, tamo junto Vários prédios aqui, hein pessoal? Vários casarão antigo aqui, hein? Vai acompanhando até o final aí, tamo junto Aqui meus amigos, aqui meus amigos, temos deste teto, né? Estou aqui perto deste teto mecânico aqui, né? Confirmando aqui para vocês aqui E aí 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 Estou aqui pessoal Um distrito mecânico, hein? Estou aqui numa pracinha aqui, bem antiga aqui, hein? Vai acompanhando aí até o final aí, tamo junto, né? Aqui é o distrito mecânico, hein pessoal? Distrito mecânico, né? E ali pessoal, é a Cimepá, ó Cimepá de cimento, que faz cimento, né? Antiga Cimepá, próxima ilha do Bispo E distrito mecânico, né? Fica bem próximo também da BR ali, né? Aqui meus amigos, estão fazendo alguma obra aqui, né? Uma obra E aqui meus amigos, temos aqui uma árvore aqui bem antiga, hein? Grande Uma árvore grande, bem antiga É a mão dela Quem te conhecer, que árvore é essa aqui, pessoal? Deixa no comentário aí, né? Uma árvore centenária, né? É isso aí meus amigos Quem não for inscrito no canal, esquece do canal aí, deixa o like Ativa o sininho aí, tamo junto Essa praça aqui, pessoal Também eu não sei o nome dela não, hein? Mas quem souber o nome dessa praça aqui, deixa nos comentários aí Né? É isso aí, tamo junto E é isso aí, pessoal Me despeço aqui de mais um vídeo aqui no meu canal Navegando por sua pessoa Pessoal, quem gostou aí, deixa o like Inscreve no canal, se inscreve no canal aí E é isso aí, tamo junto Até o próximo vídeo e tchau Tchau